E aí galera, bem-vindos ao canal Cosmos Gamings, o meu nome é Vitor e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série de Pokémon Leaf Green, esse grande clássico aqui do Game Boy Advance. Bem, no último episódio a gente conseguiu capturar os ápidos, a ave lendária, a galinha eletrizante, e hoje a gente vai capturar outro lendário, que é um lendário assim, meio gelado, um cara que é sem sentimentos, você entendeu né? Então vamos aqui, primeiramente a gente está aqui em Fuxia City, porque a gente vai pegar a rota embaixo dela, a rota marítima, eu não vou enfrentar esses caras aqui, porque eu tenho melhores coisas para fazer. Ok, vamos colocar aqui então a água e usar a menina dona tela para nadar, eu já coloquei aqui o Repel né, para evitar de batalhar contra pokémons, tá passei, contra pokémons selvagens, vamos aqui com calma, vai ter aqui umas batalhinhas na rota 20, tem que tomar cuidado, passamos, droga. Ok, cuidado, beleza, quase chegando e chegamos então aqui na ilha né, que seria a Seafone Island, vamos te mostrar aqui ó, Seafone Island, e assim a gente entra nesta caverninha aqui, que é a Seafone Island também. Burro Só que você pode perceber que temos aqui um terreno de gelo né, um terreno de gelo, e essa caverna meus amigos, você tem que tomar muito cuidado cara, porque você pode ficar muito tempo parado aqui, você pode sim se perder e tem que tomar cuidado. Primeiramente, eu vou vir aqui, utilizar esta pedrita, utilizando o Strength, eu vou até empurrar as pedras para poder chegar então no caminho até menino Articuno, porque sim a gente vai capturar Articuno nessa brincadeira de hoje. Vamos então colocar mais Repel né, e assim a gente dá continuidade. Não problema, vamos lá, descendo aqui, a gente tem outra pedrinha, vamos empurrar novamente a pedrinha né, porque toda vez que a gente, a coisa tem que empurrar, infelizmente, tem que apertar né, beleza, acho que a gente tem que cair de novo, eu acho, exatamente, vamos então aqui, e aí a gente já pode empurrar ela novamente, vamos lá, empurra, 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 ok, então vamos agora descer aqui, Descer aqui de novo, ó, já temos aqui um caminho, vocês viram ali que tinha uma pedra, vamos ver qual é o item que tem aqui, é um Ultra Ball, ah, vai ser útil cara, é um item útil né, tem vários itens nessa, nessa, o nome, caverna, então, dê uma olhada bem de boas, ok, ok, não posso ir por ali, a gente vai ter que empurrar alguma pedra aqui, sim, a gente vai ter que empurrar aquela pedra ali ó, essa aqui, vamos empurrá-la, Cuidado pra não cair né, pronto, e não era pra empurrar essa pedra, não era pra empurrar essa pedra pra cá, ou era, eu não sei, ah, era sim, não tem problema não, a gente tem que empurrar, era pra gente empurrar outra pedra, Tá, eu fui meio idiota ali, mas beleza, vamos lá, tem que subir essa pedra, não, essa pedra não, é outra, é outra, é outra, sobe essa pedra, Vamos lá, sobe, sobe, desce, desce, vai, aí o que que eu tenho que fazer? Acabou o Repel, mas não tem problema, tudo está bem, Provavelmente, se eu demorar muito pra, pegar, passar essas coisas aqui, provavelmente eu devo, ah, dar um corte pra vocês, que pelo amor de Deus, vai ficar enorme esse vídeo, se desculpa, vamos cair ó, e agora a gente pode vir por aqui, olha só, e chegamos no menino Articuno, ah, foi bem rápido né, de novo que ia demorar mais, vamos dar aqui um savezinho maroto, né, aquela coisa, E torcer pra que o menino Articuno não seja como seus irmãos, né, as outras galinhas, e a gente possa sim capturar ele de maneira mais fácil, então vamos lá, Gyao, todo mundo fala Gyao, nessa sua família Articuno, beleza, então vamos aqui enfrentar o menino Articuno, né, o som da sua beleza, e a gente vai usar os hábitos sim, coloquei os hábitos aqui na nossa party, Porque ele tem Thunder Wave, né, porque assim ele já fica com status negativo, e a gente já pode brincar assim, já pode ter maior chance de conseguir capturar ele, beleza, eles dois, é, é, Agility, no problem, Olha, ele tinha Fly, ah, eu ensinei pra ele, como você é burro, eu ensinei os hábitos, Fly eu não lembrava, mas beleza, vou usar Fly, ok, Porque não tirou tanto, Ice Beam vai doer, Ice Beam vai doer, caraca, quase mata, tá ligado, no problem, no problem, vou dar um Drill Pack, não tirou tanto da última vez, vamos aqui usar um Drill Pack, Não mata, caraca, quase que o, ok, ele usou Mind Reader, no problem, agora a gente já pode capturar ele, né, a gente já pode brincar de capturar, usando aqui as nossas Ultra Balls, E torcer pra que a gente consiga pegar, vamos lá, não, não foi dessa vez, beleza, vai demorar, provavelmente, pelo menos ele tá paralisado, ele não vai conseguir atacar muito, né, Talvez eu consiga capturar ele finalmente, vamos torcer, né, pra que isso aconteça, não, tá bom então, beleza, que assim seja, né, Articuno, Ah, matou, beleza, nosso queridíssimo, Zaptos, foi para o Helio, vamos colocar então a Donatella, e a Donatella, ela é gelo, gelo, ó, ela é água, então ela vai ter, Ela vai conseguir tancar os golpes do Articuno de maneira mais fácil, acredito que eu, eu acho que ele não quer vir, cara, Ele tem um, ele tem um website interessante, ele tem Agile, Ice Beam, Mist, qual outro golpe que ele tem? Acho que ele não mostrou ainda, vamos lá, Vamos aqui o Ultra Ball de novo, Uma, tá, tá, já foi uma vez, já foi uma vez, e eu, e eu, e eu, e eu comprei mais Ultra Balls e Great Balls, né, porque eu sabia que ia ser importante para a gente, né, Então, vamos torcer para que eu consiga capturar ele logo de uma vez, né, uma, não, aí, bem, segura para baixo, Uma, por que ele só mexe uma vez, velho, será que é porque é o status de paralisia, é isso? Pode aqui, tipo, eu não sei se Mist tira os efeitos negativos, acho que não, que isso seria uma merda que eu deixei ele paralisado por causa dos Articuno, Não, acho que não, uma, por que só uma, tá ligado? Ele tá com pouca vida, ele tá paralisado, e ele, mesmo assim, confia na possibilidade de sair dessa bokebola, vai! Nem isso agora, ai meu Deus, hoje vai demorar para tocar, e we are the champions, hoje vai demorar para tocar, mas vamos lá, vai que dá certo, Ah, porra, foi só falar, tá ligado? Foi só falar, eu falei, vai demorar para tocar, we are the champions, e agora tá tocando, Agora tá tocando, mano, Articuno é muito gente boa, meu Deus, é só falar que ele vem, tá ligado? É só falar que ele vem, Ai Articuno, eu gosto de ti, Articuno, vou te colocar o nome, vamos lá, é, o nome vai ser, to de boas, To de boas, cara, porque ele foi lindo, ele foi cheiroso, ele foi de boas com a gente, capturamos assim, menino Articuno, Cara, foi bem tranquilo, eu jurava que ia demorar mais, né, mas foi bem de boas, ok, então vamos aqui pegar, Acho que eu tenho aqui uma escape rope, tem? Beleza, então vamos sair aqui desta cavernita, E assim chegamos fora, já podemos sair e voltar para a próxima cidade, eu já vou logo para outra cidade, né, Eu tenho aqui os apos, vamos então voltar para a fuxia, e assim a gente vê o nosso Articuno, né, Os nossos status e tudo mais, para vocês verem o to de boas, cara, foi bem tranquilo, né, caraca, Acho que não deu nem 10 minutos de vídeo, né, normalmente quando eu vou capturar lendário, Meia hora, uma hora, aí eu consigo editar para vocês, né, porque eu não vou deixar vocês verem tudo aquilo, né, Jesus, Mas cara, gostei do Articuno, os atos são meus favoritos, mas o Articuno ganhou um espaço no meu coração, Ok, vamos dar uma olhada aqui, ó, no Articuno, tá level 50, né, Ele tem Mist, Ice Beam, Mind Reader e Agility, eu tô de boas, né, Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, Se você gostou, é claro que eu espero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, Também comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa série de captura de lendários, Quais os próximos jogos que podem aparecer aqui no canal, eu quero ouvir a sua opinião, É isso aí, valeu, falou e até a próxima, fui! Tô felizão, cara. Alonzi, xoxote, xoxote, alonzi, xoxote, xoxote, alonzi, alonzi, xoxote, xoxote, alonzi, xoxote, xoxote, alonzi, xoxote, xoxote, alonzi, xoxote, xoxote, alonzi.